Eu hei de amar-te De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando morrer, permita Deus que nesta hora Com os sals ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num pranto triste chora E nesta mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Nem mesmo tempo apagar Nem mesmo tempo apagará nossos amores Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei no violão que a noite tomba Mas te leverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares, onde quase sucumbi nos teus carinhos.